Estamos de volta com mais uma aula e nesta aula nós vamos aprender um pouco sobre a unidade de medida da tensão elétrica. Mas primeiro precisamos entender o que é a tensão elétrica. A tensão elétrica, pessoal, é basicamente a força, a potência que aquela energia tem e para medirmos esta potência, esta força que aquela rede elétrica tem, nós precisamos fazer esta medição em uma unidade que é conhecida como volts. Nós vamos medir a tensão elétrica em volts. Você tanto pode chamar tensão elétrica como volts. Vamos supor, eu tenho esta tomada e a tensão desta tomada é 200 volts. Ou eu posso dizer, esta tomada é de 200 volts. Nós vamos medi-la na unidade de medida mais conhecida como voltagem. Então, para medir tensão, nós vamos medi-la em volts. E o símbolo para tensão elétrica é o V. Às vezes nós vamos ter ele em voltagem ou tensão contínua e tensão alternada, volts em corrente alternada. Então, basicamente é isso. Se nós vamos medir a potência da nossa rede elétrica, nós precisamos utilizar a unidade de medida volts. Ok? Nós vamos ficando aqui com mais este vídeo. Até a próxima aula.